Hey hey hey, salve salve pessoal Sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal Apenas Jogos Pessoal, jogo novo para Android Ghost of Boom, beleza? Espero que vocês curtam aí, joguinho top FPS, tiro Vamos nessa galera Opa, vamos que vamos pessoal, vamos ver se a gente consegue imitar Vamos dar uma conferida neste joguinho Beleza? Mostra que tu manja Vai lá Apenas Jogos Já fez besteira Menino mau Apenas Jogos Se deu mal Agora vamos detonar tudo galerinha Quero ver Cadê, cadê? Paciência Tá pegando fogo De novo Eu avisei Pessoal, me sigam também galerinha na KubeTV Temos live todos os dias, 9 da manhã e às 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília Brasil Sou mó esse cara Dá uma chance, pô Galerinha, pra quem quiser conferir este jogo, este jogo está gratuito na Play Store E é super top galera, super recomendo De novo Quero ver vengança Galerinha, pra quem quiser conferir este jogo, este jogo está gratuito na KubeTV Apenas Jogos 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 Jogos Jogo Jogos Apenas Jogos Quil 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 Gidão, Gidão, Gidão. Gidão, Gidão, Gidão. Só morre mesmo. Eu avisei. Galera, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo, beleza? Beleza, família? Tamo junto. Muleque, espero que vocês tenham curtido mais este joguinho para Android, galera. Aguardo vocês na próxima gameplay.